Depois que participou da primeira temporada do The Voice Brasil, a Lia Soares lançou dois álbuns e um DVD. E ela vai contar já já as novidades do que vai acontecer na carreira dela, porque tem muita coisa, gente. Ela foi finalista do time Daniel, é linda, tem feito shows pelo Brasil todo e vai subir no nosso palco mais uma vez pra cantar. Com vocês, Lia Soares! Quando olhei a terra ardendo Qual fogueira de São João Eu perguntei Adeus do céu, mãe Porque tamanha judiação Quando verde dos teus olhos Que lindos! Obrigada! Que isso, hein? Sensacional! Esse ano tem mais uma novidade. A gente agora tem perfil oficial no Instagram, tá bom, gente? Então agora The Voice Brasil, todo mundo pode seguir no Instagram, sigam, comentem usando a hashtag The Voice Brasil sempre, tá bom? Combinado? E ó, eu tenho mais perguntas dos fãs. Vamos ter mais do Brasil. Primeira pergunta é pro Teló. Quem perguntou foi a Amanda Camargo. Teló, como você se sente com o título de tricampeão e como está a busca pelo título de tetracampeão? A gente fica péssimo. Vamos acabar com esse percurso. Eu costumo dizer que eu não venho aqui pra brincar, né? Esse galegu é ousado, viu? Rapaz, inventaram esse botão do bloqueio aqui, rapaz, tô doido pra usar. Ou seja, vocês se completam. Igual feijão com arroz. Cada um com as suas características, um completando o outro. Muito bom. E farinha e pimenta. Feijão, arroz, farinha e pimenta. Delícia. Nossa. Só faltou um ovinho por cima. Tiago Leifert é o ovinho. Gente, Alice Tirola. Você é o torresmo. Eu sou o torresminho. Obrigada. Alice Tirola também tem feito muitos shows desde que participou da quarta temporada do The Voice Brasil. E agora ela vai cantar pra gente um grande sucesso de Cristina Aguilera. Com vocês, Alice Tirola. Eu sou o torresminho. Eu sou o torresminho. Eu sou o torresminho. Losing my mind on a tiny error I nearly left a real me on the shelf Don't lose all your heart If you're blown on the side Digging in the saving Dreaming and believing It's okay not to be okay Something is hard To follow your heart But it's something you're losing Everybody's broken Just be true for who you are Três-feira, dia 17, tem audições às cegas depois do Segundo Sol Imprensa, um beijo pra vocês, nossos técnicos Ulun Santos, Ivete Sangalo, Michel Telói e Carlinhos Brown Obrigada, gente! Valeu, pessoal! Vambora! 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 Vambora!